Vamos direto a Porto Alegre, ao sul do Brasil, mais uma vez o contato com o nosso colega, com o repórter da Band News FM de Porto Alegre, pra bater um papo, pra falar um pouco mais, atualizar um pouco mais a situação do Estado gaúcho, Estado que sofreu demais, né? Sofreu demais, a gente tem falado muito sobre isso, né? Foi o principal desastre, né? Pelo menos que nós já vimos em todo esse país, foi o que aconteceu no Estado do Rio Grande do Sul. Meu querido Vicente Medeiros, uma ótima noite pra você, queria que você nos passasse a situação de momento, a região metropolitana, a cidade de Porto Alegre, enfim, qual situação de momento choveu de novo nesse final de semana, não para a chuva, né? Aqui no nosso Estado, em São Paulo, a gente clama por chuva e a chuva não acontece. E no sul, ela não para de acontecer. Uma ótima noite pra você, mais uma vez, obrigado por estar conosco. Opa, uma boa noite, boa noite também a todos os ouvintes. Pois é, né? A gente tem essa época do ano aqui, normalmente com chuva no Rio Grande do Sul, mas tá demais, né? A gente vê aí a quantidade, os milímetros que vão caindo ao longo dos últimos dias, dos últimos meses, e tem sido algo muito fora da curva. E o final de semana, sim, voltou a chover, choveu durante boa parte do sábado em alguns pontos aqui de Porto Alegre, principalmente ali noite, madrugada de domingo. Depois de um sábado de muito sol em todo o Rio Grande do Sul, a chuva veio com muita força e provocou muitos transtornos. Desta vez, muito granizo. 70 cidades aqui do Rio Grande do Sul relataram algum tipo de problema devido à chuva, principalmente Arroio do Tigre e Bento Gonçalves. As pedras de granizo que caíram dos céus aí com tamanhos aí de ovos de galinha, então acabaram causando muitos estragos em residências no interior do estado, e a chuva, sim, causou muitos alagamentos nessas cidades. Voltamos a monitorar o nível do nosso Lago Guaíba, porque em função dessa chuva que caiu durante noite de sábado, madrugada de domingo, voltou a subir aí o nível do Guaíba perto da cota de alerta. Não passamos aí da cota de alerta e muito menos da cota de inundação, mas há esse monitoramento. E na região das Ilhas, um bairro que fica afastado aqui de Porto Alegre, próximo ali de Pontes, ali na divisa de alguns municípios, a cota de inundação lá na região das Ilhas é mais baixa. As famílias que já tinham saído devido a inundações, a chuva da semana passada, nem conseguiram voltar para casa porque a água não impediu esse retorno. Cidades ali de Guaíba e Eldorado do Sul que ficam do outro lado do Guaíba, Porto Alegre de um lado, Guaíba e Eldorado do Sul do outro lado do lago. Essas cidades ali já monitorando, a defesa civil está em alerta para realizar esse atendimento. São ainda 10 mil pessoas que estão fora de casa em todo o estado, estão em abrigo sendo atendidas e o trabalho continua. Os serviços hoje, a gente teve há pouco uma excelente notícia. Lembro que lá em maio, comentei com vocês que um hospital chegou a ser fechado devido à inundação, o bairro Mínio de Deus foi inundado, esse hospital Mãe de Deus foi fechado devido à inundação e hoje, felizmente, ele voltou a funcionar, já reabrindo então o bloco cirúrgico, parte dos leitos. Aos poucos, apesar da chuva, aos poucos, a coisa vai voltando ao normal. Vai voltando ao normal, isso é importante. De uma forma geral, meu querido Vicente, você citou a questão dos hospitais, eu falo, além disso, hospitais, as escolas, enfim, tudo aquilo que existe de necessidade para manutenção, para que a população seja atendida. Em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, Canoas, enfim, dá para traçar um percentual do que está, de fato, funcionando normalmente? Ou tem muita coisa ainda que não está em funcionamento? Não, não, agora já estamos ali em 70%, quase 80% de normalização da vida. O que choca ainda é o lixo. Ainda tem algumas áreas ali da Zona Norte, Porto Alegre, também os municípios da região metropolitana, ainda há muito barro, muito lixo, muito entulho, e isso ainda choca, mas a vida praticamente normalizada aqui em Porto Alegre, região metropolitana, a gente ainda tem a questão do aeroporto, que querendo ou não, causa muitos transtornos. Se não me engano, o Folha de São Paulo fez uma matéria no final de semana, apesar da base aérea de Canoas estar funcionando, o aeroporto de Caxias está recebendo mais voos, o aeroporto de Pelotas, é só 10% do que a demanda do operacional do Salgado Filho. Então ainda carecemos, ainda dificulta a normalização total o não funcionamento do Salgado Filho, que na semana passada anunciou que a partir da primeira quinzena de julho vai voltar a operar o terminal. As pessoas hoje, para embarcar na base aérea de Canoas, o município aqui ao lado, elas vão num shopping, fazem o processo de check-in e pegam o ônibus dentro do shopping e vão até o aeroporto e embarcam. A partir da primeira quinzena de julho, a parte que não foi a lagada do Salgado Filho vai operar, as pessoas vão fazer o check-in lá no aeroporto, vão pegar o ônibus no aeroporto e daí vão para a área da base aérea, que já está recebendo aí alguns investimentos para conseguir operar ali, principalmente em neblina, vai fazer muito frio no final de semana, então tem essa preocupação com a neblina, possibilidade de cancelamento e atraso de voos. Então, posso dizer para vocês, não voltou completamente ao normal por causa do lixo, da sujeira e a questão do aeroporto Salgado Filho, que a princípio, na normalização da pista, ainda para o mês de dezembro. Vicente, mais uma vez, obrigado por estar junto com a gente. Muitos estados, inclusive aqui em Sorocaba, no estado de São Paulo, várias empresas e outras organizações ainda estão buscando donativos para envio ao sul do país. Pergunta para você, qual é a real necessidade, a maior necessidade neste momento para auxiliar os nossos irmãos aí no sul, principalmente nesta fase de reconstrução? O que a gente tem recebido de relatos é que muitas pessoas estão vivendo um momento de transição, mas sem saber ter um futuro. Eu vou dar um exemplo prático. Algumas pessoas estão fora de casa ainda, não conseguiram terminar a limpeza da sua casa, estão sendo atendidas aí em casa de parentes e amigos e elas não têm a sua casa e elas não têm a real dimensão do que elas vão poder receber, utilizar em casa. Então, o que eu posso dizer para vocês é que alimentos não têm falta, água também não, mas o processo de reconstrução, ele vai ser penoso. Por isso que muitas empresas pedem que seja consumido produtos do Rio Grande do Sul, por exemplo, bebidas, roupas aqui do Rio Grande do Sul e também a preocupação em relação a móveis. E móveis não tem como a gente daqui a pouco mandar via um caminhão, porque essas pessoas não sabem se vão poder morar naquela mesma casa que foi inundada, que elas estão terminando de limpar e qual vai ser o investimento nessa casa, se elas vão conseguir comprar um apartamento em outro local. Então, hoje o que a gente precisa são de investimentos, o consumo dos produtos daqui e também a questão do dinheiro para essas famílias poderem reestruturar as suas vidas, suas casas, porque elas ainda não podem recomeçar, porque elas não sabem quando elas vão poder se instalar e daí sim, ah, eu preciso de uma cama, de um colchão, de um armário, de um fogão, de uma geladeira. Então, a gente ainda está num momento, assim, de os passos lentos para receber a necessidade dessas pessoas que ainda estão fora de casa. Vicente Medeiros, repórter da Band News FM em Porto Alegre, sempre conosco, gentilmente aqui participando do Jornal da Band. Claro que gostaríamos de estar falando aqui de coisas mais alegres, de tudo aquilo que nós conhecemos de bonito, de bom, do estado do Rio Grande do Sul. Eu sou um apaixonado por Porto Alegre, sempre que posso visito Porto Alegre e fiquei muito, realmente, chocado, não eu, né? Todo mundo ficou chocado com o que acontece. Eu fico imaginando você, Vicente, que é um cara da gema, acredito que criado aí com toda a família, né? Deve ser um sentimento muito doloroso passar por tudo isso que você e seus irmãos, nossos irmãos, estão passando aí no Rio Grande do Sul. Mas eu agradeço muito a sua participação e a prestação de serviço e suas informações conosco aqui no Jornal da Band. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, senhores. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado.